Fala galera que me acompanha aqui no canal, hoje vamos fazer aqui um vídeo de prós e contras de duas pedaleiras que muita gente pediu aqui no canal, muita gente me pergunta lá no direct do Instagram sobre essas duas pedaleiras e até aqui no Youtube mesmo, muitas perguntas sobre elas, sobre essas duas, que é a GE150 que está aqui do meu lado direito e a Valeton GP100 que está aqui do meu lado esquerdo, então se você quer saber um pouco mais sobre essas pedaleiras se você quer saber um pouquinho mais de detalhes para quem realmente usou, experiência de usuário fica comigo aqui até o final desse vídeo, vem comigo Então galera, falando aqui mais de perto sobre as duas pedaleiras antes de tudo, se inscreve no meu canal, deixa like aí, ajuda a incentivar, compartilhar esse tipo de conteúdo aqui no canal vocês sabem que a plataforma funciona desse jeito, então me ajuda aí, eu acho que não custa nada você clicar aí no like se você curtiu do vídeo, então deixa um comentário aí se você quiser também Outra coisa, se você não me cede lá nas redes sociais, cara, é só me procurar lá, é fácil achar que lá você sempre vai participar de enquetes e essas pedaleiras aparecem com mais frequência lá Então é isso, vamos falar sobre as duas Vou falar aqui minha experiência de usuário, estando em contato com as duas simultaneamente, no mesmo período de time ali, né Algumas coisas que eu gostei em uma, algumas coisas que eu gostei na outra, outras que eu não gostei nas duas e aqui a gente vai trocando uma ideia melhor sobre esse assunto Primeira coisa que eu queria te falar aqui, sobre a tela das duas, né A tela de LED da GE 150 ela é melhor, ela é muito mais informação na sua tela Muito mais coisas ali na praticidade de você usar A Valiantum também tem um LED muito bonito, muito coloridozinho e tal Só que ele é muito pequeno, é extremamente pequeno Então quando a gente toca ao vivo, a gente tá distante da pedaleira pra você enxergar de longe Mano, fica bem difícil de usar Diferentemente da GE 150, onde a tela é um pouquinho maior Não é das melhores, não acredito no tamanho, a GE 200 é bem melhor Mas ela, em comparação com a GP100, a tela da GE 150 é melhor Ela é mais bonita, tem bastante informação lá na tela pra você configurar a sua pedaleira Sobre o Impulse Response, né, IR, né Impulse Response, que as duas tem, muito tranquilo de usar, não tem mistério Elas duas reproduzem IRs na mesma frequência ali, muito parecida A qualidade muito parecida entre elas, então não tem muito o que falar Realmente funciona bem aqui, funciona bem ali Então a única coisa que eu achei aqui distorce um pouquinho mais Mas aí você dá uma baixada lá no ganho, ou então no preset, no volume do preset E tá resolvido, tá tranquilo Aqui roda liso, roda liso sem problema algum Não que aqui dê problema, tá? Dá pra funcionar de boa Então Impulse Response, as duas tem aí e atende muito bem Agora falando sobre simulações de Overdrives, cara Cara, tem algumas coisas que funcionam melhores aqui, outras funcionam melhores lá É óbvio, né Os Overdrives tipo Tube Screamer e alguns outros que eu não lembro agora o nome Tube Drive, aqui são mais... Tube Drive não, aqui acho que tem o Morning Glory, se eu não me engano É muito mais bonito aqui, cara É muito mais bonito aqui, aqui é lindo O Tube Screamer é muito mais dinâmico Eu achei lindo demais Agora o Team Overdrive tem aqui, o Full Drive tem aqui Eu vou dizer aí que de, sei lá, 15 simulações Umas 4 ali salvam muito bem, funcionam muito bem E daqui, de umas 15 ali, umas 8, 9 ali, salvam muito bem Então eu daria um ponto pra Valiantum GP100 Eu acho que no quesito dos Overdrives eu curti ela mais, entendeu? Eu achei que ela entregou de uma forma melhor Com relação a simulação de amplificadores, né A gente tem simulação de amplificadores nas duas pedaleiras, óbvio, né Claro Alguns amps aqui são mais bonitos, tá? E outros aqui são mais bonitos, né? Alguma coisa que eu não curti na Valiantum Ela tem alguns amplificadores que tem pouquíssimos parâmetros, sabe? É só grave, agudo e level Aí tu fica assim, ué? E um Presence, por exemplo? Ou então, ou é um ganho? São pouquíssimos parâmetros Aqui é mais real, é tipo assim, você tem o ganho, o grave, o médio, o agudo e o Presence, né? Se o ampli tiver o Presence Aqui não, aqui o Vox, por exemplo, aqui tem três knobs só Eu acho que é agudo, grave e ganho Pô, nada a ver, não faz sentido, sabe? É um negócio bem esquisito Alguns amplis aqui são bem... Poucas informações, poucas coisas editáveis A gente tem que editar mais aqui pra timbrar do que aqui Aqui é mais fácil Você chega no som mais fácil aqui nos amplificadores Mas quando você dá um pouquinho de atenção nela Ela te entrega muito bem as simulações de amps E funciona muito legal, tá? Inclusive eu gostei mais aqui do Fender, aqui é muito mais bonito Alguns amplificadores aqui ficaram muito mais bonitos Outros, Vox eu gostei mais daqui Mais o que? Fender, alguns modelos de Fender aqui são mais bonitos As distorções, o 5150 aqui é mais bonito Então, resumindo assim, os dois são muito semelhantes E muito parelhos ali com relação à qualidade sonora dos seus amplificadores, né? Questão de delays Pra você que tá em dúvida aí Cara, eu gosto pessoal Eu achei que a Valiantum entregou melhor os delays Eu gostei mais dos delays da Valiantum Não que aqui os delays sejam ruins Só que os parâmetros deles aqui é meio... sabe? O analog não é um analog assim muito bem detalhado O tape não é um tape assim... O tape até que eu gostei, mas o analog eu não curti muito não Aqui eu já curti o analog, já curti o tape Já me soou melhor os delays aqui do que na GE 150 Se eu tiver que escolher, eu escolheria os delays da Valiantum, tá? Agora com relação à reverb Eu curti mais os reverbs da Valiantum também, tá? Mas isso é muito pessoal Isso é gosto pessoal Pode ser que você tenha a GE e curta mais ela Enfim, é gosto pessoal Realmente é aquilo que você ouve Não tem como eu dizer que isso aqui é melhor, aquele é melhor É realmente gosto pessoal Eu curti mais os reverbs da Valiantum Outra coisa que eu achei interessantíssimo Falando sobre softwares agora São fluidos nos dois, tá? Tanto a GE 150 quanto a Valiantum GP100 Os seus aplicativos para trabalhar em PC e notebook São excelentes, são super fluidos Não dá problema Vou te dar um exemplo aqui bem simples A NUC CMG30 é uma pedaleira muito mais cara que elas duas É uma pedaleira mais intermediária para a top E o aplicativo dela é ridículo Toda hora cai, toda hora perde sincronização no Windows Pelo menos no Windows, não sei no Mac como é que tá Mas no Windows é uma bosta Toda hora perde sincronização Toda hora o cabo para de funcionar Não dá para entender Nessas duas não acontece isso O tipo de USB é diferente Lá na NUC CMG30 é USB-C Aqui já é diferente É aquele padrão de cabo de dados já mais antigo E funciona muito bem Com relação ao aplicativo, né? Você mexendo ali a interface do aplicativo Cara, os dois são bons Os dois são bons São intuitivos Só que eu achei o da Valiantum melhor Eu achei o da Valiantum com mais informação na tela Mais colorido Então dá para... Numa tela só ele te explica tudo Quando você conecta a primeira vez na Valiantum Ela já te fala tudinho Isso é para isso, aquilo é para aquilo Vem um guia, né? Um tutorialzinho básico ali Que te explica exatamente onde todos os parâmetros dessa pedaleira No aplicativo Isso é muito legal Eu curti bastante Na GE150 não tem isso Você já tem que conhecer para você ir achando as coisas Também não é nada difícil É bem intuitivo Mas eu curti mais da Valiantum Achei bem mais legal Uma coisa legal que a Valiantum tenha a mais superior que a GE150 É que, por exemplo O sinal lá, né? Compressor, overdrive, amplificador, gabinete Equalizador, delay, reverb Não necessariamente nessa ordem Eu posso estar esquecendo de algum efeito aqui Mas essas simulações de efeitos aqui Elas vêm nessa ordem Assim como na GE150 Também você tem uma ordem pré-definida De efeitos, tá? A diferença da Valiantum para a GE150 Nesse quesito é o seguinte Eu consigo pegar o meu reverb Se eu quiser e jogar lá na frente Pelo aplicativo Eu consigo Eu consigo pegar meu pedal de modulação E jogar na frente do ampl Ou jogar o ampl no final Ou jogar o overdrive lá no final Enfim Dá para você fazer o que você quiser Mexer com seus efeitos De acordo com o seu gosto E com a sua praticidade E seu costume Então se você gosta de modulações na frente do ampl Dá para colocar Se você gosta depois do ampl Dá para colocar Se você gosta de um pedalzinho de equalizador Antes do amplificador Dá para colocar Depois também dá Delay antes Dá Depois Dá também Ele é flexível Você consegue mexer nisso Numa fluidez sensacional Aqui na GE150 Já não é assim É pré-definido E você não consegue mudar isso O compressor vai ficar no lugar do compressor O overdrive naquele lugar específico As modulações vão vir atrás do ampl Não dá para botar na frente do ampl O reverb e o delay vão ficar sempre lá atrás Não dá para você mudar Então é exatamente isso aí E ponto Então isso eu curti mais A Valenton ali Que eu achei bem legal Sobre metrônomo Bateria Isso aí eu quase não uso Quase não uso Eu usei um pouquinho mais Da GE150 Porque eu estava sem a minha HX na época Mas as duas funcionam muito bem É um recurso assim que eu acho mais ou menos Agora com relação a usar as duas com pedais Cara A Valenton novamente tem uma vantagem aí Porque ela além de funcionar como pedaleira Ela também funciona como modo stomp Ou seja Os dois switches dela aqui Você pode programar para ligar e desligar Até três efeitos simultâneos Cada switch Então o switch da direita você pode botar três efeitos E da esquerda três Somando seis efeitos aí Para você ligar e desligar Você pode controlar tap tempo Você pode controlar time de algumas modulações Enfim Você pode usar como você quiser Eu fiz esse teste no vídeo lá do Red Britton Da Tony Inc Onde eu botei um overdrive Delay e reverb E aí eu fui ligando e variando esses sons aí Então eu acho que a Valenton Esse lance de usar como modo stomp É muito bom, muito fácil Outra coisa legal pra caraca nela é o seguinte Você está usando o preset 40 lá Ou vou botar o 01 Você está usando o preset 01 Nesse 01 você colocou Compressor, overdrive e amplificador Delay e reverb No preset Digamos que no modo stomp Você programou Para o primeiro pedal Ligar e desligar o overdrive E o segundo pedal Ligar e desligar o delay Para você entrar no modo stomp É só você pressionar esse switch aqui O da direita Você pressiona por alguns segundos Ela já entra no modo stomp automático Mesmo no preset que você está usando Então você está usando um preset em modo pedaleiro Você pressionou Ela vai entrar no modo stomp Em cima daquele preset Então você pode desligar o que você programar Naquele preset ali Da hora que você quiser Isso no ao vivo É uma mão na roda danada Ela pode funcionar Assim de formas independente E você tudo ali com uma pisada Só você consegue safar Ah o delay não está Não estou curtindo o delay Você programa no stomp Para desligar o delay Você pressiona Vai entrar no modo stomp Desliga o delay Pressionou de novo Ela volta para o modo preset E o delay vai estar desligado Sensacional Cara muito maneiro Eu gostei para caramba disso Outra coisa legal Se você pressionar o switch da esquerda Ela vai entrar no modo tap tempo Então você pressiona ele por alguns segundos Vai começar a piscar lá o BPM na tela Você vai pisando E ajusta o time Conforme a sua necessidade Você pressionou de novo Ela sai do modo tap tempo Você pode usar ela da melhor forma que você quiser Que não vai mudar o tap tempo Então assim Para praticidade ao vivo Esse aqui é muito funcional Já na GE150 Ela não tem o Você não consegue controlar no pé ali O time O time do delay O tap tempo Pelo menos eu não consegui Não consegui achar Essa configuração para fazer Eu acho que não dá Mas ela tem um botão de tap tempo Ali na sequência aqui Esses botões aqui Tem um ali que é destinado Para o tap Então por exemplo Se você quiser ajustar o tap da música Você vai ter que se abaixar E clicar lá Com o dedo O tempo da música E aí ela vai estar Automaticamente Ela já vai mudar É legal porque assim É bem na cara Você desceu ali Já clica Ele já Já muda o tap tempo Se você estiver tocando descalço Melhor ainda Que com o dedo mesmo do pé Você consegue clicar ali no botão E mudar Não é tão muito funcional Se você estiver de tênis Você vai se atrapalhar todo Então por isso Eu acho que a Valiantan Está na frente aí Ela é mais funcional E eu curti mais O processo dela De funcionamento Eu achei uma bola fora Da GE Da Moe Esse fato de não poder usar Ela como modo estompe Eu acho que a GE Da 150 para 200 Muda muita coisa Vale muito a pena Você pegar a GE 200 Caso você queira A não ser que você Tipo assim Já ganhou Tenha ela Aí Dá para usar também Tranquilo Ela vai te entregar Uma qualidade muito legal Só que da 150 para 200 A diferença sim É muito melhor a 200 E as vezes o preço Não é tão diferente Sabe De uma para outra Você vai olhando No mercado de usados E a GE 200 Já é outro nível Outro padrão E engole essa daqui Tranquilo Mas no geral Cara É como eu falei Ela é gosto Eu achei que a GE A Valiantan É muito boa Para você somar com pedais Se você tiver um delay De qualidade Um overdrive seu Que você quer Botar ali no seu board Então eu achei que a Valiantan Ela funciona muito bem Com pedais aí Não que a GE Não vá funcionar Só que ela Ela não tem esses recursos Assim para interagir Com os pedais Como a Valiantan tem Sobre equalizadores A GE 150 Tem uma vantagem Os equalizadores dela São melhores Os 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 Prés dela também São melhores Eu gostei mais De alguns Prés aqui Tem aqueles micro Prés Todos esses pedazinhos Micro da Moe Está tudo aqui Então eu achei que Ficou mais legal Cara Essa pedaleira aqui Para timbrar Ela dá mais trabalho Dá mais trabalho Mas quando você timbra Ela fica excelente Cara Excelente Essa aqui você chega No som mais rápido Mais rápido Mas aí se você for olhar O valor Essa aqui Dependendo Se você for comprar Nove É quase Quase metade Quase metade a mais Do valor dessa Então Aí vai ficar do seu bolso Se você pode Gastar um pouquinho mais Já é 150 Agora se você já Não pode gastar Tanto A Valenton Vai te suprir Muitas coisas E até te dar Te entregar Coisas a mais Ainda Que essa aqui Não vai entregar Compressores Os compressores Da aqui Da Valenton Eu achei melhores Mas aqui Você tem dois compressores O Yellow Comp Da Moe Que é sensacional E você tem o Blue Comp Que é o compressor Baseado no da Boss Que também funciona muito bem Como eu falei Simulação de amplificador Aqui As distorções Aqui são bem melhores Aqui já é meia boca Em compensação Os amplificadores De baixo Médio ganho Aqui soaram muito bem Modulações Tá Modulações Vamos falar aqui De modulações Cara Modulações Eu curti muito mais A GE150 Eu achei que ela entregou Mais qualidade Nas modulações Tirando o pitch Tá Que é aquele efeito Oitavador O efeito oitavador Dela é sem vergonha Tá Eu falo aqui Com toda sinceridade É sem vergonha mesmo Aqui é melhor Mas Corus Phaser Flanger Trêmulo Aqui são melhores Eu curti mais Eu gostei muito mais Entregou com melhor qualidade Do que aqui Não que aqui seja Ruim Mas aqui é melhor Tá Então as modulações Eu daria o ponto aí Pra GE150 Com relação a gabinete Impulso e response Eu falei lá no início As duas tem impulso e response Agora uma coisa Que eu não entendi Porque na minha Valetant tava assim Não sei se eu Que tô copiando errado Aqui diz que tem Não sei quantos slots De impulso e response Acho que são 16 Um exemplo Chutando aqui E aqui tem 20 e poucos Aqui se eu carregar 20 e poucos Vai ter 20 e poucos Impulso e response aqui Vai ter 25 IR Aqui Eu carrego um Quando eu vou carregar o segundo No banco 2 Ele simplesmente Substitui o primeiro Aí eu tento carregar outro Ele substitui de novo Então é como se eu tivesse Apenas um banco de impulso e response Não sei porquê Não sei se tô fazendo Alguma operação errada Mas toda vez que eu vou carregar Impulso e response Eu só consigo carregar Um impulso e response Aqui na Valetant Não sei porquê Aqui não Aqui eu já consigo carregar Todos os bancos Que eles me cedem ali Pra encarregar Eles funcionam muito bem Então Eu acho que A GS Sai melhor aí No quesito Impulso e response Se você quiser Usar mais variações Aqui te entrega Aqui o meu só ficou em um Não sei porquê Sobre o afinador O afinador das duas De boa qualidade Não tenho o que falar Reclamar Um visor legal Mostra bem Você medir longe É bem fácil de você ajustar ali Pra você afinar a sua guitarra Não tenho o que falar O looper também funciona muito bem Não dá dor de cabeça Essas coisas não dão dor de cabeça Nas duas pedaleiras Não tenho o que reclamar Disso aí não Tá gente Outra coisa Sobre navegação na pedaleira A gente falando de editar Na própria pedaleira Sem ter que usar o aplicativo Cara Pra navegar na pedaleira Pra você editar por ali Eu gostei mais da GS150 É muito mais fácil Muito melhor Você aprende mais rápido Aqui dá dor de cabeça Tu fica tomando uma coçinha ali Dá pra aprender rápido também depois Depois que tu pega Tu vicia Mas essa aqui É mais fácil Num primeiro contato Eu tive muito mais facilidade Na GS150 Então aí Se você quer mexer na pedaleira De uma forma mais fácil A GS150 Vai te entregar isso aí Com melhor qualidade Então é isso galera Eu acho que eu comentei Tudo aqui que eu lembrava Que eu tentei lembrar Dessas duas pedaleiras Se você tem Um dinheirinho aí Que quer investir numa pedaleira Eu acho que essa daqui É melhor custo benefício Se você tem um pouquinho Pode investir um pouquinho mais Essa aqui vai te entregar Algumas coisas Com melhor qualidade Por exemplo Modulações Mas no geral É gosto É o que você pode gastar No seu bolso Não adianta né As vezes você quer aquela ali Mas o dinheiro que você tem Vai comprar essa daqui Então tenta extrair O melhor dessa Se você já tem essa aqui Tenta extrair o melhor dela Que ela também te entrega Muito boa qualidade Se você tem uma dessas duas E ficou magoado Com alguma coisa que eu disse Me perdoa meu amigo É simplesmente as impressões Mesmo realmente De usuário Eu usando aqui Testando Gravando Fazendo todo tipo de conteúdo Pra ajudar você Que tá com dúvida aí Em qual comprar Eu espero ter te ajudado Em breve eu vou fazer um vídeo Fazendo teste sonoro Nas duas Pra você ter uma noção De como que é o timbre Das duas Usando a mesma guitarra A mesma equalização gráfica Aqui pra gente poder Gráfica não Equalização sonora Pra gente poder testar aqui E aí sim você comparar O som de ambas Beleza? Então é isso aí Se você ficou aqui até o final Curte esse vídeo aí Não esquece de compartilhar Ativa o sininho aí Se inscreve no canal Valeu galera Forte abraço Em breve mais conteúdo com elas Valeu